Mais uma motocicleta com queixa de roubo foi recuperada aqui na cidade de Mossoró. Essa motocicleta aqui, uma Honda Bis vermelha de placa DLT 0354 ali de Praia Grande, estado de São Paulo. A motocicleta, ela foi recuperada na noite desta última terça-feira, por volta das 22 horas e 40 minutos. A polícia militar, que estava realizando o patrulhamento ali na região do Abolição 3, obteve informações de uma Honda Bis, que seria justamente essa daqui, que estaria abandonada e que possivelmente teria queixa de roubo. A PM, rapidamente, foi até o local indicado pelas denúncias para averiguar. A veracidade das informações é passada. Chegando lá, realmente, a moto estava abandonada. Quando puxaram a placa, o veículo realmente também possuía queixa de roubo. Diante dos fatos, essa moto, essa Honda Bis, ela foi conduzida ali do bairro Abolição 3 até a delegacia de plantão aqui na cidade de Mossoró e é apresentada à autoridade policial, o delegado doutor Renato Oliveira. Os procedimentos foram realizados. A motocicleta será encaminhada para a DEFUR, que é a delegacia de furtos e roubos aqui da cidade de Mossoró. Caso o verdadeiro proprietário não compareça ainda na manhã desta quarta-feira aqui na delegacia de plantão. Na DEFUR, o veículo será apreendido e os procedimentos cabíveis também serão realizados. Até o presente momento, quem roubou essa moto ou a dupla que roubou essa moto não foi ainda presa até o momento, mas a PM conta, sim, com a ajuda da população, que pode estar realizando as denúncias através do 190, que é o número da Polícia Militar, ou também através do número 181, que é o número da Polícia Civil. Mais um trabalho exitoso da Polícia Militar, que conseguiu recuperar essa motocicleta com a ajuda também das denúncias realizadas pela população.